A Guarda Civil Espanhola desarticulou uma das maiores organizações internacionais dedicada ao tráfico ilegal de espécies ameaçadas de tartaruga. Três pessoas foram detidas na Operação Coahuila, uma referência ao nome científico da tartaruga de caixa, a primeira espécie encontrada na investigação e considerada em altíssimo risco de extinção. Os agentes localizaram o maior viveiro ilegal de tartarugas da Europa no município espanhol de Mallorca e descobriram também a colaboração com uma loja de animais exóticos em Barcelona. Foram resgatados 750 ovos e mais de 1.100 exemplares de 62 espécies de tartaruga, entre elas, 14 que são consideradas em risco de extinção. O tráfico ilegal de espécies de fauna e flora representa uma das principais ameaças para a conservação da biodiversidade. As tartarugas se encontram entre os maiores vertebrados mais ameaçados do planeta. De um total de 365 espécies reconhecidas, 148 estão consideradas ameaçadas pelos critérios da União Internacional de Conservação da Natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto